Mostrando aqui hoje no meu canal algumas dicas de CDs, DVDs e livros para o final do ano, agora para as férias. Então esses são alguns itens que eu comprei e que eu recomendo a vocês. O CD novo dos Detonautas, Detonautas Vol. 6. O CD e DVD acústico do Jota Quest. O CD duplo, acústico MTV do A.R.A. O DVD também. E agora os livros que eu indico para vocês. O Escravo da Capela, de Marcos de Brito. Guia Politicamente Incorreto dos Anos 80 do Rock, por Lobão. E finalizando, Em Águas Sombrias, de Paula Hawkins. Essa é a minha dica de férias do final do ano. Valeu!